Música Qual órfão não nos deixou o Senhor Mas como nos prometeu Mandou-nos o bom Consolador Que nos encheu do poder do céu Do seu divinal amor Recebeste já a unção real Do Espírito Consolador Deus quer te usar para outro salvar Se recebes o Consolador Ó crentes, Deus vos convida também A vir buscar seu poder É para todo que humilde vem O Santo hóspede receber Orando, Senhor, bem Recebeste já a unção real Do Espírito Consolador Deus quer te usar para outro salvar Te recebes o Consolador O Pentecoste Jesus prometeu A cada um coração Nos tragos roguemos Nos pôs a Deus Com fé impotente Com fé impotente Oração O Pentecoste Jesus prometeu Do Espírito Consolador Do Espírito Consolador Do Espírito Consolador Deus quer te usar para outro salvar Se recebes o Consolador Do Espírito Consolador E Amém 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 A CIDADE NO BRASIL